E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre o spoiler de amanhã do dia 6 do 4, a famosa atualização gigantesca que o Black Desert vai receber amanhã, tá? A gente já trocou essa ideia anteriormente sobre Snowland, sobre a nova classe, eu vou dar um feedback completo sobre tanto o que vai vir, quanto também as minhas experiências dentro do Global Lab, que pra quem não sabe, a gente teve acesso antecipado, quem tem, vamos dizer assim, algum canal, um influencer, né, vamos colocar assim, recebeu o acesso antecipado a esse mapa, tá? Inclusive o Global Lab tá fechado até dia 7, se eu não me engano, pra galera testar, a galera que é influencer, beleza? Então, eu já joguei em live, já não tem embargo nenhum, então a gente já pode trocar de ideia sobre isso aí. Eu não fiz nenhum tipo de tutorial sobre a Dracania, porque a Dracania recebeu atualizações e algumas coisas alteraram nela, por isso que eu só vou fazer quando ela lançar, talvez uma semaninha depois ou na mesma semana, então, por isso que eu não fiz ainda tutorial. Mas vamos falar um pouquinho sobre a atualização e o que vem nela, tá? Primeira coisa, montanha de inverno sem fim, eu já fiz um vídeo falando sobre o que é que tem dentro da montanha de inverno sem fim, mas eu vou dar um geralzão aqui pra vocês, tá? A grande maioria dos spots são os spots de 280, um deles é 290 e um deles se transforma em 280 ou 250, depende da interação que você faz, você gasta energia pra invocar os mobs lá e você tem essa diferenciação ali, né? A grande maioria dos spots tem mecânicas, tá? O Muro Walk tem uma mecânica de torre, né? Você vai subindo, você tem algumas mecânicas pra destruir as casinhas, enfim. Tem umas mecânicas mínimas, já o outro spot tem mecânicas muito parecidas com o Orcs, onde você tem que destruir um objeto pra dar um debuff nos mobs, seja debuff de defesa, seja uma chuva de meteoros, seja um CC que você pode aplicar dentro dos mobs, então isso aí é um pouco mais diferente, vamos colocar assim, os spots de Snowland em si tem um pouco mais de mecânica do que o padrão que a gente vê que é só matar os mobs, tá? Então, bem interessante, isso é uma parte muito boa de Snowland. Falando um pouquinho sobre a classe, tá? A classe Dracania, ela, na minha visão, ela tá muito boa, ela recebeu alguns nerfs na semana passada. Nerfs assim, entre aspas, né? Porque a gente tinha o preview da classe, foi testado e ajustado e agora ela já vai lançar, então é nerf depois que lançar, né? Eu acho que é mais inteligente ver dessa forma, porque ali a gente só tinha um preview da classe e é claro que ela seria polida. Coisas grotescas que ainda existiam problemas, né? Por exemplo, uma das skills que era o pra frente E, nem executava o pra frente E, executava no pra frente F. Outras skills tinham uma conexão meio estranha, execução estranha, algumas coisas não estavam encaixando da forma correta, então tudo isso foi melhorado na semana agora seguinte, onde veio o nerf, veio o nerf tanto de crítico, quanto de custo de estamina, custo de mana também foi aumentado, algumas reduções de dano foram aplicadas, então ela foi mexida de uma forma completa, tá? Não quer dizer que ela está ruim, eu já testei ela depois da atualização, ela tá muito boa ainda, pelo menos na minha visão ela melhorou na verdade, porque você tem uma maior dinâmica da classe, a classe ficou um pouco mais rápida, um pouco mais conectiva. Eu já tinha conversado com a galera que ela provavelmente não ficaria com a estamina que ela estava naquele momento, porque as lutas basicamente estavam infinitas, tipo, a estamina estava tão alta que eu conseguia manter ali, vai, quase que infinito, tá ligado? E ela é uma classe pesada, ela é uma classe que tem muita regeneração de HP, ela tem 4 skills que regeneração 60% do HP dela, uma skill que restaura 80% do HP dela, com redução de dano, tipo um PA mesmo, redução de 50% de dano, obviamente essa skill é estática, ela tem uma resistência, uma defesa muito boa, um dano muito bom, então a classe T, dano alto, defesa alta, muita mobilidade, se ela tivesse grab de reda seria totalmente fora da curva, até conversei com o pessoal, não tem grab, tá? E se tivesse grab seria completamente desbalanceado, então eu sabia que esse tipo de nerf seria aplicado, não quer dizer que a movimentação dela está ruim agora, está muito boa ainda, só que ela é um pouco mais controlada, né? O cara tem uma chance. Então, assim, a Dracania recebeu um nerfzinho agora, está um pouco melhor, alguns ajustes foram feitos, inclusive dessas que eu acabei de mencionar, o Prafente F agora está usando mesmo, realmente, o comando correto, e tem outras skills com o Prafente F que você coloca ela na barra. Eu acho que é isso sobre a Dracania. O Elm Labresca, que ele vai ser dropado dentro do Snowland, ele não é o drop de Snowland, né? No caso, é a mesma mecânica da Old God, você dropa a chama e você faz, através da chama, mais um elmo de boss, seja grifo, seja de arte, cafra 10, tá? Tem que estar bem, cafra 10, você junta a chama com ele e você dá a origem aí ao Elm Labresca, beleza? A chama, basicamente, quase todos os spots dropam a chama, menos um spot só, só um spot que não dropa, você pode dropar tanto a chama pronta, quanto também a brasa, tá? Que é as chamazinhas pequenininhas, tanto dentro dos spots, quanto também dentro das caixinhas que tem dentro de Muro Op, quando você fala com o NPC Tori, que fica lá no fim, depois que você derrota a Aranha e tal, aí você vai pra um local onde você pode trocar uma pedrinha que você dropa nos níveis e você troca por essa caixa, e essa caixa pode dropar a brasa pra você, beleza? Vai vir também a secundária Black Star, eu já testei também a secundária Black Star, o dano é muito gostoso, mano, grindar tanto com a main range quanto com a secundária é muito gostosinha, você também tem a Awakening, mas no caso a Dracania não tem a Awakening ainda, então eu não consegui juntar as três e grindar, mas, mano, é muito maravilhoso grindar com as Black Star, tá? Já falei sobre o local, né, expansão de inverno, eterna de inverno, né, no caso Snow Range, o capacete labresca, secundária Black Star, a Dracania em si, e também vai ter a quantidade de combustível instável de margem necessária pra copiar um item, será reduzido em 50%, isso aí é o famoso dupezinho de item que a gente tem, né, o Link vai ser um pouco mais barato, então se você quer linkar alguma classe ou testar alguma coisa, mano, a partir do dia 6 você vai ter uma redução, então eu recomendo muito que você espere até o dia 6, tá? Não vai ser um evento isso, isso vai ser permanente, o Jotinha já conversou com a gente sobre isso, então, agora, pra frente, sempre vai ter essa redução aí de 50%, então vai ficar um pouco mais barato que encaixar, você pode trocar livremente, a galera usa muito isso pra principalmente grindar, né, às vezes o cara tem uma conexão ruim, fica caindo no meio do grind, quebra um cristal, frustra, é complicado, às vezes o cara tá em guerra, o cara tá lá, enfim, tem N problemas que são oriundos dessa parada, beleza? Então é isso que tá vindo, espero que vocês tenham gostado, me deixe aqui nos comentários o que é que vocês acharam, e se vocês gostam desse formato aqui, da gente trocando ideia normalmente, assim, face a face, e é isso, espero ver vocês no próximo vídeo, e também nas lives, as lives vão acontecer agora à tarde, tá? E é isso, valeu, falou, até a próxima e tchau, rapaziada, fui! Tchau,